Gravar com o Felipe Neto primeiro foi uma novidade Porque começou aquela briga do Twitter, ele fez um vídeo com o Philcar e não sei o que Ele inventou um verbo pro meu nome Philcar, do latim Aurelius Philcrimus Atua o efeito de agir como um verdadeiro verdadeiro Aí saiu uma briga no Twitter, a gente deu uma discutida Aí desde então que a gente não aguenta se olhar na cara Fiquei sabendo aí do lance de gravar com o Phil, que eu não sabia disso Não tô falando porcaria nenhuma Tamo aí no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar Tô vendo ali como é que vai ser o cenário Só peço pra ele não ficar do meu lado Bom, por enquanto eu tô vivo Por enquanto não respirei nada que faça mal Não coloque ele do meu lado Porque no meio da fala, não sei não Sei lá, eu posso Eu graças a Deus tenho o dom assim Eu sei me controlar, não gosto de falar mal de ninguém É verdade, eu só falo... Tem gente que tem o dom de falar mal né É claro, mas tem gente que pede O empresário tá te chamando lá cara Aonde? Lá onde eu tô passando os carros Aonde, quer dizer? Passando um carro atrás do outro, vai lá no meio Eu tava sacando isso hoje aqui no backstage É como se ele me amasse muito Sabe quando você ama tanto que você começa a odiar? Porque ele usa minhas camisetas de Gola V, sabe? Tem o mesmo visualzinho Tô tentando me concentrar pra cena Você tá mais relaxado agora? Tô relaxado, me deram um remédio ali Eu consegui ficar do seu lado Funcionou por uma maravilha Mas você tá tranquilo, você tá tranquilo Eu tô prozac É, eu tô tal, eu tô tal Calma também Você não ouviu o disco novo ainda né? Graças a Deus Graveu até uma música em inglês cara Você aprendeu na WhatsApp? Aprendi na WhatsApp Então beleza Então tranquilo Então você vai ouvir Aí eu ouço Você chega lá Com fé Com amor Um dia sem falar mal de ninguém eu chego Sem coraçãozinho você chega lá Quero fazer show Ótimo Vai pra São João do Rio Preto Fazer show Já fui, já fui Já foi? Já fui Eu inventei o nome dessa cidade Já fui Aqueles decotes, estilo Olha a minha moda aqui ó Olha a minha moda A vestida da minha camiseta Rapaz Lindo da canta Amém A sua música é pra Amém Eu não canto Ah é verdade Eu não canto Com licença aí cara Você quer todas as câmeras contigo? Porra cara Eu tô feliz aqui Vendo aqui Vim cumprimentar a galera Tá bom Fica feliz lá Fica feliz pra lá Meu ar Você vão pra pau Você não aguenta 3 segundos Diabital Eu tô até 1,60m Mano Deixa eu te falar um negócio Amigos para sempre Por causa da WhatsApp Por causa da WhatsApp Se não fosse Tinha sangue no chão Tinha sangue no chão Ah Só pra deixar claro Olha essa cena Olha como a gente tá sendo legal Olha isso A gente tá sendo muito legal Ah você tá me irritando João velho Tô tentando fazer amizade aqui Tá bom Você já falou Você já falou Acho assim Que a gente Tem que evoluir né Porque chega a ter tanta guerra no mundo Pra que mais uma guerra Deixa eu te falar um negócio Olha aqui Olha aqui Eu olho de você Chega aí Toma E aqui ó Amor e paz Quem tiver afim de brigar não conte comigo Eu sou da paz Eu não entendo Eu não entendo As pessoas querem ficar brigando comigo Eu não entendo mais isso É isso que eu falo É isso É esse tipo de comportamento que eu falo Eu não entendo mais Eu não entendo mais